O nome de hoje é uma homenagem ao imenso compositor baiano, Vévé Calazans. Vévé faleceu no dia 28 de abril de 2012 de um câncer galopante descoberto quatro meses antes e deixou uma imensa lacuna na vida das pessoas que conviviam com ele. Lidiane, a mulher da sua vida, Sofia, a única filha de apenas um ano e quatro meses, cinco irmãos e incontáveis amigos verdadeiros. O Meu Melhor Amigo legou à humanidade uma obra digna de aplausos. Na sua lista de grandes canções, brilham títulos como É do Chum, considerada o Menino de Salvador, Nega, Agradecer e Abraçar, Pedra que Não Cria Limo, Canto para Subir, Selva Branca, Na Ilha Grande, isso para citar somente algumas. A saudade que esse imenso ser humano deixa fica viva em forma de músicas inesquecíveis que com certeza continuarão a povoar as nossas vidas. O compositor e escritor baiano, Everaldo Calazans de Almeida Filho, o saudoso Levé Calazans. Eu tenho mais de 1.500 músicas que vão morrer comigo, porque eu não tenho nem tempo de documentar elas, né? Então, é uma dessas 1.500, algumas dessas 1.500 músicas que sempre, a cada show eu pego lá no... e sorteio, e pego, e jogo em cima do público, né? E vejo a reação. Às vezes, essas músicas que eu pego do baú e jogo no ouvido do público, em cima do palco, elas ficam anos comigo em show. Mas, às vezes, também, só aquela experiência, elas dão alô, parece que ficam com medo do público, né? Vum e correm novamente para a minha cabeça e ficam comigo. Eu acredito que eu seja o único compositor, pelo menos o compositor baiano, que tem o privilégio de ter uma música gravada por Caetano Veloso e a mesma música gravada pela irmã dele. É um caso de família. É um caso de família. E um outro detalhe, é... Eles estão me assistindo, sabem que eu não estou mentindo. Eu não sou íntimo de nenhum dos dois. Vou além ainda. Maria Bethânia, eu nunca apertei a mão de Maria Bethânia. Não conhece pessoalmente. Não conheço pessoalmente Maria Bethânia. Olha que coisa. Já nos falamos por telefone. Velhos marinheiros do mar da Bahia O mundo é o mar Maré de lembranças Lembranças de tantas voltas que o mundo dá Você tem mais de 200 músicas gravadas, na verdade? É, é um total de 240 obras gravadas Mas eu acho, eu acho um número muito pequeno Para quem tem 1.500 Para quem tem 1.500 Boas, maravilhosas Não, mas se é bom, eu não sei Eu acho que a questão de ser uma música Eu procuro Eu procuro com a minha música Eu faço uma música muito rápido Mas eu levo muito tempo fazendo controle de qualidade Eu posso fazer uma música em meia hora Eu levo semanas no controle de qualidade E, por exemplo, no próprio caso A música Oxum foi feita em meia hora E eu levei mais de três meses Para tocar uma palavra E em três meses Essa música não me abandonou Um segundo sequer Quando você baixasse a palavra Ela dizia Você parece que você me acabou Você não me acabou Você precisa me terminar Você precisa terminar a sua obra E tinha uma palavra que me incomodava Me incomodava, incomodava E não adianta você trocar uma palavra Porque às vezes troca todo o sentido da música E num momento em que três meses depois Eu descobri essa palavra Aí eu tive aquilo que vocês sabem que eu tenho Tive uma crise muito grande de choro Eu choro muito, choro bastante Ai, grita E dou risada Obrigado, Senhor! E falo muito alto Obrigado, meu Deus Muito obrigado, meu Deus E quando isso aconteceu Eu estava na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro Ai, quando bateu assim Da testa, recebi aquela cacetada Eu, muito obrigado, meu Deus E desavei a chorar Ai, pessoas de perto O senhor está sentindo alguma coisa Eu estou sentindo muita coisa Você não quer saber o alívio A Beca Alasãs vai estar nas lojas Trazendo essa sua obra linda Coisas maravilhosas Coisas como essa aqui agora A gente vai encerrar Pé ante pé Benjambe Tchau, tchau